Essa questão fala das mudanças que o avanço tecnológico trouxe as relações comerciais, principalmente no que se refere a definir o perfil dos consumidores. Atualmente, por causa da internet, é possível obter dados do consumidor a partir do momento que ele faz uma pesquisa na rede ou compras pela internet. Dessa forma, é possível definir melhor o perfil dos consumidores, fazendo com que a propaganda seja mais individualizada. Por isso, a alternativa correta é a D.